Legal. Eu? Você vai ver a última partida dessa line up do Nip aí. Será, cara? Tem um bonde que tá chegando aí. Será? Se você é fã dessa versão do Nip aí, aproveite. É o último mapa deles. Peraí, o último mapa vai acabar aqui? Acaba aqui e vai ter mudança, Gal. Nossa, velho. Será? Caraca, Michelão. Pragmático, hein, Michel? Última partida dessa line up na sua tela. Caramba. Oculo nático, hein, esse pá? Caramba.